Salve família, fala fiel, tudo bem com vocês? Se inscrevam no nosso canal e fiquem por dentro de tudo que rola no timão, ative o sininho aí, hein? Na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Gravo, o Corinthians realizou mais um treino preparatório para o próximo desafio válido pelo Campeonato Paulista. No domingo, às 11 da manhã, na Neoquímica Arena, o timão recebe o Red Bull Bragantino. O jogo será pela nona rodada do Campeonato Estadual. Os atletas realizaram aquecimento no campo 3 e, em seguida, o técnico interino Fernando Lázaro separou os jogadores em 4 times. O primeiro promoveu uma atividade de marcação e pressão e passes em espaços reduzidos. Em seguida, no campo 4, organizou jogos entre estas equipes, também em uma área encurtada. Já o atacante Jo, que ficou de fora da última partida, com dores nos joelhos, participou da parte inicial do treinamento e depois foi para a área interna fazer atividades específicas no seu tratamento. Essas são as informações do canal Jornalismo Corintiano. Jornalismo Coríntico Jornalismo Coríntico